Compre milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League E aí galera, sim, estamos aqui com a Patifaria, e aí Osama, e aí Luguin, é o Luguin? Será que é o Luguin, Luguin? Não, Luguin, Luguin, nem fudendo que é o Luguin, Luguin Eu nunca acredito que é, então eu duvido que seja, mas enfim, mas quase me enganou por um segundo Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo galera, e se vocês gostarem do vídeo não esqueçam de avaliar deixando seu joinha e seu favorito A sala está lotada mais uma vez, eu sou aqui o Galvão Bueno do Rocket League, né, então vamos tentar narrar aí da melhor maneira possível Nossa, deu um belo chute pra cima, aguenta coração, jovens Calma, aí, puto, caraca velho, o que que é ali, é o Killer, é o Killer, é o Killer, chegou voando ali loucamente E a bola tá na virada do gol, vai entrar, tá todo mundo ao redor, e aí que sobrou pra mim, sobrou pra mim, mas chuta atrasse, moleque Isso é louco, cachoeira, a bola vai rolar de novo ali, tá bem disputada aqui a partir da bola, nossa Ai caralho, perdi o ângulo aqui da bola Ih, deu muito ruim, era bem que tem alguém ali atrás Boa, não sei quem tava ali atrás, mas salvou o time muito bonitamente A bola quicou na parede Caraca, tiozão Tentaram o chute ali, mas não deu, calma, calma A bola tá voltando pra gente aqui O brother só tirou ela da direção do gol A gente vai tentar montar aí já o contra-ataque Ih, caralho, essa bola ficou perigosíssima O brother bateu, ela foi longe em cima do gol Isolou a bola, jovens Estamos indo para o contra-ataque mais uma vez A bola quicada na parede, o ângulo tá ótimo pra mim, senhores Uh, eu bati pra baixo Dei a cabeceada de jogador profissional, velho Olha pro gol, é gol do Iazica, jovens 1x0 no placar, pois é, se segura, time Tamo aí Olha o Luguin falando pra time, me come, viu? Não é mesmo, Luguin Ai, galera, muito bom, muito bom Tá, 1x0 pro meu time A equipe dos caras ali é boa, mas a gente tá indo pra cima, moleque Aqui é raça, tiozão, você não tá ligado Ó, vamos ver se meu time vai... Opa, essa bola foi quicada perigosamente na direção do nosso gol Eu vou vir aqui pelo canto, pegar esse turbo Tentar me posicionar num ângulo bacana Ita, 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 não tiraram Não tiraram não, a bola tá sobrando Ok, agora é nossa Ai, caralho, consegui empurrar na direção do gol Mas não assim não deu muito certo Eles chegaram isolando A bola bateu na parede Eu tenho que chegar com tudo aqui Joguei, bati no adversário A bola está saindo pela lateral O pessoal tá pedindo nudes, jovem Tão pedindo nudes ali Traz nudes Ih, cuzão, aqui tem que fazer a volta Senão vai dar merda, peraí Tá complicada a situação aqui, jovens Me posicionei, calma, me ajeitei Calmou Tirei essa bola daí Boa, galera Estamos saindo pela lateral Mas os caras vão conseguir pegar o rebote Não conseguiram a bola Tá isso aí, cacete Me antecipei no movimento Mas antecipei errado, jovens A bola saiu quicada Está alta Perigosíssima Consegui desligar na direção do gol Talvez vá Uh, alguém tirou ali a bola Vamos dar um turbão pra voltar aqui E tentar pegar aquele turbo que tá por aqui Beleza Tá recarregado em um turbinho por aqui Eles estão chegando, batendo E a bola está na mão do time adversário Ai, tirei Uh, tirei de qualquer jeito Pela outra lateral Vamos tentar inverter o jogo Tomei Tomei uma enrabada do Luguinho ali E me fugi, né Que me fugi Ah, puta que pariu Esqueci que eu tô sem turbo Que vacilo, hein, brother Boa, jovens Alguém ali tirou Vamos montar aqui O contra-ataque Cheguei no alto Peguei e bati a bola Vai sobrar Vai sobrar o rebote Pro gol Eu nem consegui narrar o que eu fiz Porque eu tava mega concentrado aqui, leque Cê é louco Olha, eu montei toda a jogada também, mano A hora que sobrou Eu só empurrei Está aí Tomamos gol pra puta do Patife Gente Que agressivo esse Osama, rapaz Ele vai me explodir, velho Chupa, leque É nóis Vamos lá Já cheguei aqui com tudo Deu first touch A bola vai saindo pela lateral Eu vou tentar me posicionar aqui Mas ô, errei Errei Eu tentei fazer Nossa, ia ser um chute lindo, né Mas não deu Aqui, ó Já joguei na direção do gol dos caras Rolou o rebote A bola está perigosíssima ainda Conseguimos ganhar Está indo na direção do gol Eles tiraram, jovens A gente vai tentar se reposicionar aqui Lá no começo do campo Está 2x0 Falta 2 minutos pra acabar Dá pra eles virarem ainda Bela batida de bola Errou Bateu ali lá na virga Caralho, eu errei A bola passou do meu lado ali Calmou A bola vai sair agora pelo teto A gente vai tentar se posicionar E Ai, quase consegui de novo, velho Puta que pariu Fazer gol assim pela parede É muito lindo, né, mano Quem conta como é ele Ah, o bagulho é louco Rolou o chute ali do Killer Shadows A bola está quicada aqui Perigosamente quicada Demos uma batida Ela rebateu Está no meio de campo Saiu e a zica ali A bola foi Bateu na minha bunda, cuzão Vem Vem pra cima, time Vem pra cima, time Dê a volta aqui, ó Ai, caralho Tomei Tomei uma patada no brioco ali, cuzão Caralho, a bola é rebatida de novo Vai ter sobra Ai, empurrei na direção errada Caralho Errei, errei feio Errei feio Vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho E pegar o meu Turbets Ok, a bola está sobrando A gente vai tentar empurrar na direção do gol O ângulo foi bom O Killer Shadows quase terminou de empurrar essa bola Rolou um rebote ali na frente A gente vai ainda na luta Na luta aqui, velho Vamos tentar Ai, cacete Passei reto Calma Posicionei aqui na direção do gol Pra não deixar a bola Ai Tirei daqui, meu Deus do céu Peguei um Turbets extra ali Vamos tentar se posicionar pela parede Eu joguei o frio de mão na parede Vocês não estão ligados Ai, meu Deus Nossa, ainda bem que alguém tirou E jogou na direção dos gols deles Falta 40 segundos Acho que o Osama aqui fez praticamente gol contra Eu imaginei que tinha batido em alguém Ó, foi ele Me xingou se fudeu, Osama Vou até falar pra ele aqui Me xingou Me xingou se ferrou, hein Osaminha Au, 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 au Uê, uê Para de me Para de... Para Tem alguém falando comigo Eu não sei quem é Que agonia Eu fico agoniado com isso Estamos ainda tentando Olha, os caras vão fazer mais um gol ainda Eles vão fazer o de honra Fizeram o de honra Au, 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 au É muito legal jogar com a galera Sério Isso é muito louco De verdade, mano Eu me divirto absurdos Quando eu jogo com vocês Eu queria agradecer sempre Essa participação Isso aqui Honestamente Não tem preço pra mim A participação de vocês Eu acho muito legal mesmo E eu vou acabando Essa partida aqui Eu já vou criar outra E o... Olha aí Olha o Killer Shadows Olha o Killer Shadows Senhores Sambando na partida Pois é, jovens É isso aí 4x1 Uma sambada do time do Patife Eu toda vez Eu vou jogar sempre duas partidas Então eu crio um servidor Derrubo ele Crio outro com outro nome E lanço no Twitter Se você quer jogar comigo É só me seguir lá no Twitter .com Barra Gamer Patife É a melhor maneira Daqui um tempo Quem sabe Eu não uso outros testes Eu transporto Ui, caralho Pensei que ia conseguir fazer Esse aerial Muito top A bola tá sobrando Tá perigosa Mas dificilmente Os caras vão fazer dois gols Em três segundos Então Eu já ainda montei o contra-ataque Desculpa, gente Tá de espirrar Segurei a vontade de espirrar O vídeo inteiro Aí de repente ela vem No último segundo Ah, merda Deixa em saúde aí pra mim Pessoal, muito obrigado Por terem assistido Foi muito foda Vamos pra mais uma partida Eu vou jogar mais uma E vou lançar esse vídeo mais tarde Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o joinha favorito Muito obrigado Nosso time parece o Patife No GTA só perde É isso aí, pessoal Muito obrigado Tamo junto Abraço Até a próxima Fui